Então pessoal, estamos chegando ao final da série de três vídeos com o nosso amigo Almeidinha Aboiador Popular Barra Nova. Agradecendo a todos vocês que assistiram, que chegaram até aqui, que comentaram. Eu quero aproveitar o momento pessoal, mandar um abraço para recomendar alguns canais de amigos. Miguel Silva, Vida na Roça, Nascimento e Construção, Serra Talhada, Canal da Criação e Cia, Criação Animal PL e Canal Almeid e Roça. Também mandar um abraço para alguns amigos que foram lá, assistiram os vídeos, comentários, gostaram demais. E quem assistiu esse vídeo, não tem como não gostar. Nossa amiga Almeidinha é diferenciada. Eduardo Silva, Gil Valente, Hermes Rufino, Parabeniza, nossa amiga Almeidinha. Marcel Souza, tenho o desejo de conhecer a Almeidinha, quando quiser, Marcel, aparecer aí e aparece no final de semana, um domingo, um sábado. A gente faz uma visita a Almeidinha e inclusive faz até alguns vídeos mais com ele. Zé Pedro, Júlio Barreto, Genésio de Recife e meu amigo Lafayette de Aracaju. Meu amigo Aldônio também de São Paulo, que sempre está assistindo. E é isso aí pessoal, muito obrigado a todos. Continue nos assistindo, comentando, dê um like, compartilhe porque vai ter sempre esse tipo de vídeo. Lembre-se que aí nós vamos colocar uma playlist dos três vídeos, está em cima. Vocês vão assistir, quem não assistiu os outros dois, confere aí e dá aquele legalzinho. Não esqueça de dar um legalzinho, se não comentar, mas pelo menos um legalzinho. E se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, fiquem com Deus. Olha, alguém acha que murar um terreno é só comprar estaca de cimento, bloco, contratar um grande profissional com pedreiro para fazer. Eu, por não ter o arame, nem estaca, nem nada, o início da minha cerca eu fiz de Mandacaru. Fala, você se as trevas passam correndo nesse Mandacaru? Mas passou de avião. Muitos anos passou aí, ainda hoje está seguro, até que eu estive olhando agora que eu já estou com mais uma condiçãozinha, já comprei as estacas. Aí vou agora fazer a cerca de arame. E o animal respeita, né? O que? Não tem quem faça. Depois o Mandacaru pegou morrer, elas começaram a meter a cara aqui, aí eu vou plantando o outro, certo? Mas está aí, dessa maneira. Mas tem uma cerca viva. Essa não há quem faça. É, uma cerca viva, cerca do Mandacaru. Pessoal, isso aqui não é o nome de idade. Com certeza tem algumas pessoas que já fazem isso, né? Isso, tranquilo. É o que você falou, pela necessidade, pela escassez. E a segurança também. Dá uma segurança que já hoje tem pessoas fazendo em termos de segurança. Porque, vamos dizer, você tem uma chacra dessa cercada de Mandacaru, um ladrão não entra. Como é que ele vai entrar? Ele não entra. E além de mais, no nosso sertão, pra quem não tem a palma, tem muitos que não tem coragem de plantar palma, Aí, ó, chega aqui, o batido é esse aqui, ó. Levou aqui, tirou o espinho aqui, tirou o espinho aqui. Esse miolo cortou aqui. Ração pra gado, igualmente a palma. E, pessoal, aqui é o seguinte, olha. Até na época, mais anos atrás do que a gente, né? 70, nos anos 70. Não existia arame, era difícil de encontrar o arame. Então, se fazia isso, quando não se fazia do pedra, que tem alguma cerca de pedra. Se fazia do Mandacaru, ou quando tinha um fio de arame, fazia aquela que você mostrou ali, o... É. O cravatá, é não? O mancambira. O mancambira, fazia mancambira, botava um fio de arame. Era verdade, chamava-se valado do mancambira, fazia um valado. E isso é sertão. É sertão. Representa o sertão, é isso. E outro, o sertão, além disso, ainda tem mais coisa. Às vezes a pessoa na cidade, pra comer um leite, às vezes até com mistura, que eu não vou dizer que não é todo mundo que faz isso, mas tem que comprar pela hora da morte. Aqui você tira uma cabra, tira um leite de uma cabra, você tira uma vaca, tira o leite de uma vaca, você come um leite sadio, sabendo de que foi que você tirou, de que ele foi gerado, tá entendendo? Você pega aqui, você na cidade, você tem que todo dia ter hoje dez reais no bolso pra comprar de pão, se você tiver três meninos, só dá dez reais de pão. Dez reais de pão, sim. Certo? É, é isso mesmo. Dez reais de pão e vai dar vinte pãezinhos. Hoje você tá aqui no interior, acabou-se esse tempo, mas há anos atrás, você tinha um moinho, tinha um litro de milho, moía no moinho, fazia um cuscuz gostoso, não. Ainda hoje tem pessoas que já comeu cuscuz de moinho, tem quem fala, entendeu? Ou no ralo, vai lá no ralo, fica uma comida barata. Naquele meio, uma galinha, você vai comer uma galinha, tem que ir no supermercado comprar uma galinha de vangu pela hora da morte, desgostosa. Eu tenho aí galinha caipira aí no terreiro, eu pego a que eu quiser. Eu digo, essa aqui, tá maga, corre atrás de outra, pega outra, pensa que não, eu tenho pra escolher. A bandeja de ovo nunca faltou. E com a vida dessa, quem é que tá morando na cidade? Quando eu comprei isso aqui, é que eu quero aqui. E a minha esposa, ela é da cidade, ela não queria vir pra cá. No início. É. Aí eu lutando, arrumando serviço por fora pra ganhar o pão, quando eu pensei que não, esses meninos já moravam, vieram pra criar umas ovelhas. Quando foi na outra semana, ela veio. Quando eu cheguei na cidade, ela não tava mais na cidade. Eu digo, meu Deus, minha mulher foi-se embora, mas deixa que ela foi-se embora pra dentro da nossa propriedade, é até hoje. Se você der glória a ela, pra ela voltar pra lá, ela não quer mais. Só quer aqui. Eu tenho vontade de morar na roça assim ainda também. Pessoal, aqui hoje, deixa eu lhe contar a história desse pedacinho de terra aqui, que o pessoal pode até estranhar e achar interessante isso, mas é a realidade, vai falar aqui. Olha, aqui eu estou numa pista de pouso, isso aqui há 40 anos atrás, ou há 50 anos, era uma pista de pouso de avião do DENOX, um órgão de trabalho que ainda a gente tinha os seres do DENOX, era serviço de estradas e rodagem. Então o governo alugou esses terrenos e aí fez logo essa pista de avião pra pouso, era mil metros, aí ela subia lá naquela casa que você tá vendo, o telhadozinho lá na frente. Aí depois ela foi cortada, ficou menos, mas ainda é avião de pequeno corte, ainda pouso aqui. Então tá aí. Então isso aqui é uma coisa que a gente sempre tem na mente, que é uma coisa antiga, que cada vez mais vai prosperando, outras vai se acabando, mas fica na lembrança. Olha, Paulo, a prosperidade o que é? Tá nessa casa com a tua água aí na frente? A prosperidade aí é de um filho meu. Eu nasci de família pobre, quando eu me casei eu não tinha uma bicicleta, hoje a minha esposa tem um carro, eu tenho outro, não é pra me engrandecer, mas é pra fazer favor. A pessoa que eu encontro na estrada, ele pode ser um pistoleiro, eu dou uma carona a ele. E eu dou essa oportunidade a ele. Enquanto ao ato que ele fez, Deus vai fazer com que ele se arrependa, eu fiz a minha parte. Deus vai julgar. Você não pode deixar de dar de comum a um indivíduo, porque ele amanhã vem cá de novo, ou ele vai falar mal de você. Se ele tá velha com fome, então mate a fome dele, mate a sede dele, e dê uma oportunidade pra que ele possa crescer e amanhã ele ser uma pessoa que diga, rapaz, eu fui tão cruel, mas achei uma pessoa que me fizesse o bem. Então, hoje meu filho, olha aquela casa lá que você ouve ainda agora, ali é de meu filho. Ele tem aqui sete tarefas de terra, é a conta do mentiroso, mas não é mentira. Sete tarefas de terra, duas bestas boas de andada dentro pra nós ir pra um salvagado até impropriar se quiser agora é só sair daqui, ela de noite tá lá. Entendeu? Tem carro também, meus filhos hoje são tudo proprietários, certo? Tem terra, tem casa, esse daqui também é o caçula, tem casa, tem chão de casa na cidade. Eu vejo isso uma prosperidade que Deus deu a meus filhos. Outra, criam eles no trabalho, como tem pessoas que às vezes ignoram de levar uma criança no trabalho, porque eu não posso jogar um peso nas costas do meu filho que ele não possa levar. Mas dele tá em pé de junto de eu, olhando o que é que eu tô fazendo. Todos eles são pedreiros. Todos eles são pedreiros. Profissional em cerâmica, profissional em parede, profissional em reboco, profissional em fazenda. Por quê? Porque teve educação já de pequeno. Ah, o filho não pode fazer isso, tá bom. Eu saio de casa, deixo meu filho, um molecote com sete anos, outro com seis, outro com cinco, e eu ganho o meu trabalho. O menino não pode mais eu pra aprender nada. Quando eu ando de volta, os meninos com a baleadeirinha, no vidro da porta de um, na galinha do outro, no olho da vaca do outro, quer dizer, isso aí é prosperidade? Não, não. Prosperidade é o que eu fiz com meus filhos. Eu tô falando o que é o sertanejo, o que é o homem do campo, o homem que se criou com a educação daquele pessoal mais antigo, que muita gente diz que foi ignorante, mas passou a educação para os filhos e hoje tá aí. Não nasceu de bestiouro, mas todo mundo arrachado, todo mundo não precisa, ninguém tá pedindo nada a ninguém. Verdade. Melhor do que tá no mundo solto, o quê? Esse é o sertanejo, e aí essa é a vida do sertanejo, o homem do campo, esse homem do campo, trabalhador, batalhador. Tem história pra contar. Isso a gente vai passar o dia todo, uma semana, e vai ver se é coisa, vai ver se é coisa. É, não conta, nós não contamos num dia o que a gente fez, o que sabe fazer, e o porquê daquilo. Olha, esse aqui, porque o sertanejo é esse, eu sou lavrador. Agora eu sei fazer minha casa, eu sei fazer o curral das minhas vacas, eu sei capar meu corpo, eu sei capar meu cavalo, eu sei amansar meu cavalo, tá entendendo? Eu sei medicar o meu bezerro, o meu porco, o meu animal, porque eu aprendi, então eu sei fazer uma casa, eu sei fazer um reboque, eu sou ferreiro, eu faço a minha enxada de eu trabalhar, eu ajeito minha força, eu ajeito meu machado, a minha alavanca, quem faz é eu. Eu não sou do campo, então o que precisa no campo, eu sei fazer. E quem ensinou a gente a fazer, não é porque você tinha aquela ansiedade não, às vezes era a falta do dinheiro. É necessidade. Olha, eu comprei, eu comprei isso aqui, quando eu comprei isso aqui, eu não tinha um centavo, troquei num chevetinho velho que eu tinha. Aí fiquei de pé, com um cartinho de terra e sem dinheiro. Arrumei alguns pau, fiz uma casa, hoje eu tenho uma casa aí que nós estamos sossegados. Sossegados. Tá entendendo? Tranquilo. E aprendi com isso. E aprendeu e tem diferença. Então tá bom, vamos descer mais. É mais forte. Almeirinha, você que é de Monte Alegre, eu vou contar uma história aqui da caixa d'água de Monte Alegre. Se furou? Não, eu não sei, se você chegar perto dela e você olhar pra cima, você vai ver ela meia torta do lado. E ali é muito mil litros da água tendo assim. E ali tem um cidadão com o nome de seu Joãozinho. Eu vou falar sobre o nome, porque você pode ser que o seu nome dele não goste. Mas ele contava muita história. E ele tava vigiando lá, quando deu uma noite, ele ia pra cima da caixa d'água caindo. E ele contava a história que ia morrer, mas salvou a vida de muita gente. Essa caixa d'água, ela recebe, eu acho, mais ou menos, é uns 50 mil litros d'água pra mais. É mais. É muito mais, né? É mais. É muito mais, né? Então ele segurou no ombro e salvou aquele povo tudinho ali. que morreu arrebentado. Ele dizia direto que morreu arrebentado porque... É segurar a caixa d'água. É segurar a caixa d'água. Quando ele... Ele olhou pra cima, né? Quando você olha pra cima, aí as lindas vão passando. É. E dá o sentido que a caixa tá... Voltando. Mas não é. É. Então quando ele olhou o que ele viu, ele disse, vai cair, ele botou no ombro. E segurou, e disse, vou morrer, agora salvei a vida de muita gente aqui. Ele matou um porco uma vez, e aí, é... veio pra festa. Dizendo, veio pra festa, não foi dormir. Quando ele acordou, que vai no quintal, natou, gatou, tirou o malcotó, só não tirou a cabeça do porco. Tirou o par, tirou o par. Foi dormir. Amanhã cedo, botar na banca. A filha do Monte Alega, antigamente, era no domingo. Quando ele acorda bem cedo, que vai lá, umas... umas quatro horas da manhã ainda, o pessoal leva pra banco umas quatro horas, né? É. Escurindo o dia. Quando ele chega lá no quintal, que ele tinha deixado o porco prontinho lá, cadê que o porco não tava? Foi simbora. E se roubaram o porco. Já tava tratadinho, roubaram. Aí saiu, roubaram o porco. Como é que vai ser a feira? Como é que vai ser a feira? Oxente, vamos chamar o vizinho pra ver se alguém viu o movimento. quando abre a porta, tinha deixado assim o corredor, o portão mesmo escorado. Quando ele chega no corredor, só é aqui, roubaram aqui, e onde tá aqui, aberto aqui o portão, olha. Quando sai fora, o porco ia caminhando, olha. Vai pra feira. Vai pra feira sozinho. Agora, tô escorado, cortado, tô pelado. Agora ele disse que só foi porque não arrancou a cabeça. não mentia não, esse homem. É isso aí. Vamos agora com um repentizinho aí pra o Mundo do Aprendiz. Mundo do Aprendiz é o nome do canal. O nome do canal. O nome do canal. Ei, eu vou fazer um repente e ouça o que o poeta diz. Não deixe de escutar nem de ouvir pra ser feliz. Escute esse programa no Mundo dos Aprendiz. Ô, Paulo, se eu não fiz no jeito que tu queria, porém, eu peço desculpa por ser o primeiro dia. Talvez na segunda vez nós faz com mais alegria. Valeu, Paulo. Um abraço pra você. Tudo de bom. Muito obrigado. Vamos ao pé do moleque. Vamos ao pé do moleque.